A escola começou quando um relógio esquisito Vindo no curso dele vindo do lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito é o bem e o bem Se acaso o encontrar ou você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Não ser a alienígena que bota pra quebrar é o bem e o bem Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer Ele não foge de revoltor Moleque muito irado seja onde for O bem e o bem Ben 10 O bem e o bem